Esquipamos 200 Reds, Fé! O sorteio mensal de novembro está um absurdo! Terão 130 mil reais em skins para 19 vencedores diferentes. Alpe The Prince, Alpe Hidra do Deserto, Glock Fade e todas as facas Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, duas M9 Baionetas, Salon e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa! Boa sorte a todos! Vamos fazer o seguinte, tudo que vier vai ser sorteado para vocês, combinado? Estava querendo testar a caixa Zimov Mini numa hipótese, onde eu coloque, sei lá, 200 dólares usando o cupom PROFIT. 200 dólares usando o cupom PROFIT vira 260 dólares, porque o cupom PROFIT dá 30% de bônus no depósito. Tente abrir esses 200 dólares na Zimov Mini. Será que dá lucro? Dá prejú? Vamos fazer esse teste? Vamos lá, 260 dólares na Zimov Mini. 10, 20. Foda que se vier a Alp, nós vamos ficar naquele pensamento. Era a M9 na Zimov Mini, 50. Pagou. Era a luva na Zimov Mini, velho. Era a luva. Tá, tá bom. Tá bom. E aí, guys, continuamos aqui? Vamos continuar, vamos continuar. Inclusive, acabaram de ganhar a luva na Zimov Mini. Ana Castela do CS. Toma. Ó, guys, vamos começar a contar agora. Se nas próximas 200 caixas não vier nada, eu vou na Zimov Mini. 20. 30. 40. 50. Era a outra luva, pô. O que eu tô vazando aqui, velho? 10. Era a outra luva. 10. 40. 90. 130. 130. 190. 200. Beleza, esquipamos 200 Reds. 50. 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 Pagou, 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 beleza É que nós tava preparado pra M9, tá ligado? Mas tá bom, assim, depositamos 200 dólares Tamo com 150 já, tá legal 70 Vem agora, né? 140 160 190 200 a próxima E vamos passar o Lumino de volta Eu quero a tal da M9 Acertamos o timing Tá, não dá pra reclamar, né, velho? Tá ótimo Mas porra, o que custava ser a M9, né? Já tamo no lucro Mais 200 aqui 10 200 Beleza Ó, acabaram de ganhar aqui mais uma luva na sal alumínio O Jão Abdu Parabéns, Jão Nossa, ele abriu poucas, hein? Oxi! Caralho, ele abriu só duas! Ele abriu duas e ganhou a Handwrap Scout Eu esquipei pra ele, guys Existe esse meta Enquanto eu tava esquipando Ele pegou meu Provérbile Aqui eu quero o VAR Eu quero o VAR A linha ficou... Cadê? Aqui é necessário o VAR ali, velho Ah, guys Beleza, beleza, beleza Mano, pior que a gente deu sorte duas vezes na sal alumínio Tipo, foi um grande NT Depositamos 200 Tamo indo embora com 266 Conseguimos ganhar duas facas na sal alumínio É isso, mano Deu bom, como prometido Vou pegar todas essas skins pra sortear pra vocês Infelizmente o Provérbile da M9 acabou não vindo No lugar dessa Shadow Daggers Eu vou pegar pra vocês a M4 nova Beleza Vamos fazer o seguinte Essa M4 aqui vamos sortear nesse vídeo Se você quiser participar do sorteio da SM4 Vaporwave Testado em campo Que vale 745 reais Basta você deixar o like nesse vídeo Se inscrever no canal E comentar Comentar qualquer coisa sobre o conteúdo Pronto, tá participando Essa M4 vai ser sorteada no dia 26 de novembro Floatzinho sincero, hein? Não tem muito desgaste nela Tá legal Aí, fala dela Essas outras duas aqui A gente vai sortear aqui na live também De alguma forma E aqui mais uma skin pra sortear pra galera da live Vocês querem uma Vaporwave também? Uma pro YouTube e uma pra live? Essa M4 ficou bem legal, né, gás? É, gás Deu um singelo profite Mas eu tô caçando essa M9 Ó, deu um profitezito De mais ou menos Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net O Market CSGO Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam Eles aceitam diversos métodos de pagamento Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins Anunciando elas para todo mundo poder comprar E com saque via Pix Negocie skins agora mesmo no Market CSGO Link na descrição 7, 4, 5 49 125 7, 4, 5 Mais uma dessa de 49 Que tá chegando daqui a pouco 1.713 reais 295 dólares na Steam A gente depositou 200 Beleza Só de estar no lucro já meio que tá bom, né? E a gente nesse vídeo contando as caixas Asimov Minim E as caixas Saulo Minim Com certeza abrimos mais de mil caixas, né? Deu bom sgol.net, cupom Profit 30% de bônus no seu depósito Essas skins todas que eu ganhei vai ser para sortear para vocês Todas aceitas aqui agora mesmo Nesse vídeo que você tá assistindo aí no YouTube é agora Já deixa o like, se inscreve no canal e comenta Você vai estar concorrendo a uma M4 Vaporwave E se você quiser vir pra live twitch.tv barra Saulo Você vai concorrer também a essa P90, essa P250, essa M4 Tudo no dia 26 de novembro, tá? E é quando acaba o trade lock delas Acaba no dia 25, mas vamos dar uma margem de erro pro dia 25 tsgol.net, cupom Profit 30% de bônus no seu depósito Tchau, mano, Profit Tchau, mano, Profit Tchau, mano, profit Tchau, mano, profit